Sabe por que você não tá conseguindo um emprego melhor ou conseguindo o seu primeiro emprego na área como programador? Bem, o principal motivo que eu vejo em quem tá iniciando é o currículo. Se você não tiver um currículo atraente, se você não seguir os passos que um currículo de programador precisa ter, vai ficar difícil você ser recrutado. Mas calma, no vídeo de hoje eu vou te dar dois presentes lá no final, então assiste até o final. Mas antes disso eu vou te dar uma dica que me ajudou muito, muito a ter um currículo perfeito. E vou te mostrar na prática como fazer esse currículo perfeito. Então segura na cadeira aí que vai vir mais um vídeo sensacional pra vocês. Eu sou o Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vamos então direto e reto para o melhor vídeo que você vai assistir da sua vida sobre currículo. Depois das dicas que eu vou te dar aqui, você nunca mais vai errar na hora de criar um currículo e melhor. Seu currículo vai chamar muita atenção dos recrutadores e você vai ver que vai duplicar, triplicar, quadriplicar a quantidade de entrevistas que você participa. Então bora lá. Primeira coisa, essa dica é sensacional e me ajudou muito na minha carreira. É você, depois de terminar o seu currículo, ou até antes de fazer seu currículo, você pensar com a cabeça de um recrutador. Sabe por quê? Às vezes a gente vai lá, faz, sai colocando um monte de informação, só que volta um pouquinho. Volta. Tenta pensar como um recrutador pensa. Sabe por quê? Imagine que um recrutador vê uns 300 currículos por dia. E assim, ele não vai perder 5 minutos no seu currículo. Ele vai perder alguns segundos. Então, as informações, elas têm que estar de forma bem clara e elas têm que estar ali, ó, na cara do recrutador, o que ele quer saber. Então a gente vai ver na prática, mas já tenha isso em mente. Se eu fosse um recrutador e tivesse 5, 10 segundos pra olhar meu currículo, será que eu consigo encontrar todas as informações que eu quero de forma rápida, precisa? Ou será que tá tudo muito embolado, muito bagunçado e não dá pra entender nada? Nada. Essa é a primeira dica, já anota aí. Segunda coisa, segunda coisa é você comentar aqui embaixo. É isso mesmo, eu quero que você comente aqui embaixo pra eu poder te ajudar. Que momento da sua carreira você tá e quais que estão sendo as suas dificuldades? Não continue esse vídeo antes de comentar, pelo amor de Deus, porque é pra eu te ajudar, tá bom? Agora falando sério, segunda coisa muito importante, vou separar esse ponto em duas partes. Primeiro, o que você não deve fazer ou colocar no seu currículo e o que não pode faltar no seu currículo. Primeiro, o que você não deve colocar no seu currículo. Informações inúteis, que não são importantes. Exemplo, eu já vi vários currículos onde a pessoa coloca quantos filhos tem, se é casado, se é solteiro, se é fumante, não é fumante. Endereço, não, endereço completo não precisa, nada disso. Então, toma cuidado pra não colocar coisas demais, essas que eu te falei, colocar também muitas experiências. O recrutador, ele só quer saber as suas últimas experiências. Se você tá com 40, 50 anos, talvez você já passou ali por muitas empresas. Então, não precisa colocar o estágio que você fez quando você tinha 14 anos de idade, não. Informação demais atrapalha. Lembra do que eu te falei? Que o recrutador, ele tem poucos segundos pra decidir se ele vai continuar ou não lendo seu currículo? Então, você tem que ser direto ao ponto, toma cuidado pra não colocar coisa demais, RG, CPF, religião, estado civil, nada disso. Agora, o que não pode faltar, o que tem que ter no seu currículo? Primeiro, suas informações de contato de forma simples e clara. Exemplo, telefone de contato, seu celular com o DDD, seu e-mail tem que tá ali. O que não pode faltar, link do seu LinkedIn e se você tiver portfólio, link onde o recrutador consiga clicar ali no seu currículo. Normalmente, o currículo vai ser em PDF, então tem que ser um link clicável, isso não pode faltar. O que não pode faltar também, uma breve descrição da sua experiência em programação. O que você sabe fazer, as tecnologias que você utiliza, as tecnologias que você já domina. O que não pode faltar também, os cursos que você já fez na área e também a sua experiência como programador. Rodolfo, mas é meu primeiro emprego, que experiência que eu vou ter? Ué, você não tá estudando? Então, você tem alguma experiência, você já deve ter feito alguns projetos, coloca isso no currículo, isso aí não pode faltar. Beleza, Rodolfo, mas só falar é complicado, né cara? Mostra pra mim o que eu tenho que fazer. Vamos lá, eu criei um modelo de currículo aqui, e detalhe, não tirei da minha cabeça. Eu criei esse modelo, mandei pra uma recrutadora, dentro do DevClub, minha formação de programadores, a gente tem uma recrutadora que é a Ju, a Ju tem mais de 13 anos de experiência na área, então ela me ajudou a fazer esse modelo de currículo. A gente utilizou um site, que é o Canva, pra facilitar a sua vida, mas tem outros modelos de currículo também, em Word, pra quem prefere, que você pode fazer, baseado aqui nesse modelo. Então, vamos lá. No final do vídeo, eu deixo pra vocês também o link deste currículo. Então, você pode ir nesse site aqui, que chama canva.com, depois eu vou deixar o modelo. E aí, basicamente, aquilo que eu falei pra vocês, o que não pode faltar? Telefone. O que não pode faltar? O seu e-mail. Você quer colocar a sua cidade? Ok, coloca a sua cidade, mas não precisa colocar CEP, nada disso. No máximo, no máximo, cidade e estado. Outra coisa importante, link. A gente vai gerar um PDF daqui a pouco, tá bom? Currículo sempre em PDF, tá certo? Mas, presta atenção, isso aqui é um link, tá vendo? É um link, ó, link. Aqui você coloca, adicionar link. Aí, eu adicionei o link. Do que? Do meu LinkedIn e do meu GitHub. Se você tiver criado um site de portfólio, coloca aqui também. Muito importante, programador. Programador. Que programador você é? Você não é programador estudante. Você não é programador júnior. Você não é programador, sei lá o quê. Você é programador front-end, back-end, full stack, mobile, ok? Nada de colocar programador júnior. Pelo amor de Deus, não faz isso. Isso aí vai te queimar. O que eu falei pra vocês? Colocou seu nome. Colocou que tipo de programador você é. Um breve resumo do que você já aprendeu, do que você sabe, das principais tecnologias que você atua, ok? Não pode ser um resumo muito grande. É no máximo aí, umas oito linhas, dez estourando. Tem que ser algo bem rápido, simples, direto ao ponto, pro recrutador bater o olho, ver que tipo de programador você é e as tecnologias que você já domina. Beleza? Rodolfo, quero meu primeiro emprego, mas não tenho experiência. Como não tenho experiência? Começou a estudar, provavelmente você vai estar fazendo projetos. Dentro do DevClub, a gente faz vários projetos. Eu faço vários projetos junto com os meus alunos. E esses projetos, eles são experiência. Por quê? São projetos da vida real. A gente faz lá, por exemplo, uma hamburgueria. A gente faz lá um site de escolha de filmes. Enfim, a gente faz landing pages. A gente faz um monte de coisa. E esses projetos são projetos bem parecidos ou idênticos a projetos da vida real. Então, eles são experiência. Aqui no meu canal tem vários vídeos de projetos pra você fazer. Então, assiste aqui, faz esses projetos e aí vai ser a sua experiência. Aí, o que você faz? Coloca aqui as tecnologias utilizadas e você também pode colocar o link do projeto, tá bom? Porque o recrutador clica aqui no projeto e consegue ver esse projeto rodando. Inclusive, aqui no canal tem vídeo também ensinando a como colocar um projeto no ar. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. Tem alguma experiência anterior que não é na área de programação? Pode colocar. Mas toma cuidado. O que tem que brilhar no seu currículo é a experiência como programador. As tecnologias que você domina. A experiência anterior, ela é boa pro recrutador ter um background do que você já fez da sua antiga profissão. Mas não tem que ser o principal. Outra coisa, se você fez cursos ou faz uma faculdade, pode colocar aqui também. Só que coloque detalhado o que você aprendeu no curso, as tecnologias que você utilizou, o que você desenvolveu ali. Pode colocar também link de projetos que você criou nesses cursos. Ok? Só toma cuidado pra não colocar só assim, ó. Dev Club. Cara, o recrutador... Imagina a cabeça do recrutador. Tá, o que ele aprendeu no Dev Club? Você tem que colocar aqui bem descrito. Você tem outros cursos, você tem também outras formações, você pode colocar aqui também. Lembrando, quem tem que brilhar é a programação. Outra coisa, fez algum curso extracurricular, pode colocar aqui. Opa, aqui eu coloquei curso de Git, mas como eu já coloquei cursos extracurriculares, seria uma redundância colocar curso de Git Hub. Mas enfim, se você fez algum curso extracurricular, você pode colocar aqui. Eu dei alguns exemplos, aí você coloca o que você quiser. Ah, fiz um curso de pacote Ops, alguma coisa relacionada. Você pode colocar aqui como cursos extracurriculares. Pode destacar também as principais tecnologias que você sabe aí, destaque aqui. E se tiver algum idioma, você pode colocar. Lembrando, não existe inglês básico. Não existe espanhol básico. Ou é intermediário, ou é avançado fluente. Tá bom? Se for básico, não precisa colocar no seu currículo. Vou deixar esse modelo aqui pra vocês, mas vocês não tem que dar um copa e cola. Isso aqui é pra vocês terem uma noção de como você tem que fazer um currículo. Só que agora um detalhe, anota aí. Detalhe muito importante. Você nunca vai pegar o link disso aqui e mandar pro recrutador. Não. O que você vai fazer é chegar aqui, ó. Compartilhar. E vai ter a opção aqui de baixar, tá vendo? Baixar. E aí você sempre escolhe o formato PDF. PDF, salva. Ok? Salva como? Salva com o seu nome. Currículo. Tá certo? Imagine, o recrutador tem que receber o currículo. O nome do arquivo tem que ser o seu nome, traço, currículo. E você pode colocar também programador. João da Silva, currículo, programador, front-end. Programador, back-end. Ok? Sempre em PDF. Se você quiser criar o seu currículo no Word, ok, cria no Word. Mas na hora de salvar, você não vai mandar o documento do Word. Você vai salvar como PDF. Ok? Só que aí eu prometi duas coisas pra vocês. Duas surpresas, dois presentes lá no começo do vídeo. Primeira coisa é que eu vou fornecer esse modelo aqui pra vocês se baseando. Já prometi pra você. E a segunda coisa é que eu vou fazer um evento chamado Programador em 72 horas. Vão ser quatro dias onde eu vou te ensinar todo o passo a passo pra você ser aquele candidato mais requisitado. Aquele candidato que as empresas estão desesperadas atrás. A gente vai aprender a fazer um currículo nesse evento, mas vai aprender sobre entrevistas, sobre LinkedIn. E vai botar muito a mão na massa criando um projeto bem legal. Milhares de pessoas já participaram desse evento quando eu fiz anteriormente. Eu faço poucas vezes ao ano. E muita gente já participou desse evento e garantiu o emprego em semanas futuras. Participou do evento, continuou estudando ali algumas semanas depois, alguns meses depois, já estava com seu emprego. E melhor, é 100% gratuito. Então vou deixar o link aqui embaixo do evento, se cadastra, participa, eu estou te esperando lá. E aí, ficou alguma dúvida? Deixou aquele like maroto? Eu quero saber como que eu te ajudo mais. Eu sou o Rodolfo Mori e vou deixar mais um presentinho pra você. Dois vídeos bem legais pra você assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho